Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos com um jogo novo, trata-se de Against the Storm, ou seja, contra a tempestade, e é exatamente isso, a lore do jogo é exatamente essa, a gente constrói cidades ali para defender o nosso reino da tempestade que chega ao final de cada ciclo. Isso eu vou explicar melhor durante a gameplay, mas o que é esse jogo, Marcelo? Então, por incrível que pareça, esse jogo é um city builder ao mesmo tempo que ele é roguelike. É uma combinação realmente que eu nunca esperava ver num jogo desse estilo. É que ele também, tá, tudo bem, ele não é tão city builder assim, né, tipo, você tem várias limitações ali para construir a sua cidade realmente, até mesmo porque você, cada gameplay é um mapa, gera-se um mapa diferente para você, e você bola uma estratégia baseada em vários status que tem e tal, tudo bem, ele é meio que um city builder, city builder, mas ele é bem mais roguelike, tá, porque você depende realmente de jogar diversas vezes para evoluir cada vez melhor, tá, então basicamente é isso, é um city builder roguelike. Bom, eu vou deixar rolar aqui a breve apresentação para vocês, mas eu vou pular o tutorial, tá, eu vou pular o tutorial que ele é muito restritivo, enche muito saco, e aí eu já pulo direto para a gente escolher já uma primeira vila para ser feita depois do término do tutorial. Primeiro vamos ver aqui a introdução do jogo, tá, o jogo ele está na versão 36.14R, ele é atualizado a cada duas semanas, tá, os desenvolvedores são bem, como é que eu posso dizer, pontuais nesse sentido, inclusive tem uma atualização para hoje, tá, tem aqui já o roteiro de atualizações, que vem novo por aí, tá, já tem uma quinta espécie já disponível, já já eu falo sobre as espécies para vocês, mas vamos lá, vamos ver a apresentação e depois a gente vai para o jogo em si. A world is plagued by the blight storm, a vile cycle of destruction ravaging everything in its path. The only safe haven is the smoldering city where the mysterious scorched queen reigns. You are one of her viceroys, a pioneer sent into the wilds, tasked with establishing new settlements and acquiring valuable resources for the crown. Your goal is to help rebuild the smoldering city and secure the future of the queen subjects. Bom, beleza, após essa breve apresentação aí, vocês viram ali mais ou menos qual que é a lore do jogo, né, nós somos vassalos, né, dessa cidade escaldante, né, da rainha no caso, né, e o nosso objetivo é sair como desbravadores para coletar recursos para melhorar a cidade escaldante, né, esta é a ideia do jogo, esta é a lore, é isso que devemos fazer. E como é que isso é feito? Nós desenvolvemos a cidade no entorno aqui do, nós desenvolvemos a cidade, né, no entorno aqui do palácio aqui, né, da cidade escaldante. É, isso que deve ser feito para que avancemos no jogo, tá? É, isso aqui é logo quando termina o tutorial, tá? Então por que que tá mostrando esses pãozinhos aí, Marcelo? É porque isso aqui tá mostrando pra gente quanto de comida a gente vai conseguir, é, por cada um desses hexágonos aqui, tá, quando terminar a cidade. Então aqui ele tá mostrando que a gente consegue dois de comida pra cada um desses hexágonos, incluindo o do centro ali, né, porém aqui, ó, nesse aqui ele dá um de comida a mais, ó, então ele me dá 16 se eu começar uma cidade aqui, tá? Cada um desses hexágonos aqui, eles têm um bioma específico, né, por exemplo, aqui nós temos o bosque real, aqui nós temos o pântano, aqui nós temos os, cadê? Floresta dos Corais, Bosque Real, cadê? Ainda não tem nenhum diferente aqui. Pântano, por enquanto só tem três aqui iniciais, e cada um tem suas características específicas. Galera, é um jogo que ele é muito simples de ser jogado, mas ele é muito complexo de ser, como é que eu posso dizer assim? Entendido, tá? Você joga ele muito fácil, você vai jogando, vai colocando as coisas na tela, vai acontecendo, você vai lendo e vai embora, tá? Mas amarrar essas mecânicas, tá? Pra que tenha um benefício pra sua cidade, essa é a parte complexa do jogo, tá? Eu vou clicar aqui na cidade aqui escaldante, pra vocês verem como funciona essa mecânica aqui inicial, né? Após o término do tutorial, você vem aqui com 10 de comida disponível. O que é essa comida? Tem o estoque de comida, o maquinário e os artefatos. Eles são todos recursos que a gente consegue obter lá fora, né? Que a gente sai pra obter lá fora, pra poder fazer upgrades, tá vendo aqui? Essa é a quantidade de upgrades que a gente consegue fazer na cidade escarlate, tá? Esta é a ideia principal do jogo, é fazer upgrades, né? Pra melhorar a cidade escarlate, né? E melhorar a cada ciclo, a cada final de ciclo. Aqui nós temos os feitos também, tá? Que são missões, né? Submissões, né? Que você pode ou não fazer, mas quando você faz, você pode vir aqui e resgatar a recompensa. Que é a experiência. Geralmente é a experiência. Eu acho que é só a experiência, tá? Eu não vi dar nenhum item, não. Acho que é só a experiência, né? Mas a experiência te dá níveis e níveis vão liberando mais coisa pra você. Inclusive outras espécies, né? E construções pra você já começar do início do jogo e tudo mais, tá? Aqui tem algumas estatísticas. A gente tá com duas partidas iniciadas e duas partidas perdidas. Porque eu cancelei, né? O tutorial. Então são duas partidas no tutorial, mas que não importa muito, tá? Isso aqui não quer dizer nada, não. Tá? Então esta é a mecânica básica do jogo de melhoramento da Cidadela, tá? É conseguir recursos aqui do lado de fora, tá? E melhorar a cidade escarlate. Beleza? Vamos começar aqui no ponto aqui onde dá bastante comida pra gente aqui, ó. Vamos pegar aqui um bosque real, tá? Depois que você escolhe o local, ele mostrou pra mim que vai me trazer ali 16 de comida no final e 30 de experiência. Aqui são as caravanas, tá? Então você... A princípio aqui nós só temos dois tipos de caravana disponível pra escolher. Mas eu aconselho sempre iniciar com os castores, tá? São quatro civilizações no jogo. Os humanos, os castores, que são esses aqui. Os lagartos, que são esses aqui. E as arpias, que ainda não estão liberadas. Acho que só libera no nível 5, quando a gente atinge o nível 5. Tá? Então eu sempre aconselho começar com os castores porque eles têm bônus no corte de árvores. E a árvore aí é um recurso muito importante no começo de praticamente todo o City Builder, né? Aqui tem um leve resumo do que você vai conseguir ao final da partida, mostrando a dificuldade. Quantos pontos você precisa pra finalizar e quantos pontos você precisa pra perder, tá? Isso é bem dicotômico, tá? É tipo, ou você ganha ou você perde. Ele não tem o meio termo, tá? Tamanho do mapa, é um mapa médio. Quantidade de solo disponível pra construção, né? Quantidade média. E as recompensas aqui, comida e XP. Essa recompensa aqui, ela vai mudando. E a extensão aqui vai mudando também conforme você muda a dificuldade. Tá vendo, ó, 14 de 14, 40 de comida, 70 de XP. Veterano, ó, 64 de comida, 140 de XP, 14 de 14. E o desbravador, né? Que em inglês eu acho que a dificuldade é impossível. Mas aqui em português ficou como desbravador. Também é 14 de 14, 80 de comida e 175 de XP. Cada vez que a gente vai aumentando a dificuldade, vai diminuindo a quantidade de bônus de viagem que a gente consegue levar pra cidade. Tá, então nós vamos iniciar aqui com a dificuldade colono, né? Que é uma apresentação, né? E nós podemos levar todos os pacotes disponíveis aqui, ó. Comida, madeira, né? 20 de comida, 20 raízes, né? Que é comida. 20 de ovos, que é comida também. E 30 de madeira pra ajudar a iniciar. E aqui são os modificadores do mapa e os recursos naturais que tem disponíveis. O que as árvores fornecem nesse mapa, que é madeira, resina, fibra vegetal e ovos, e os recursos naturais que tem no mapa inteiro. Argila, fibra vegetal, ovos, raízes, frutos, carne, cogumelos, legumes, essência marinha e insetos. Tem bastante itens no jogo. Tem bastante. Pode ficar tranquilo que vocês não vão se arrepender em termos de quantidade, não. Então nós vamos com a caravana aqui que tem os castores, que eles já vêm com esses itens que estão mostrando aqui embaixo, que aos poucos vocês vão ir entendendo, tá? E aqui não precisa ser dito mais nada, é apenas embarcar. Durante o load aqui vai mostrando algumas dicas do jogo, né? E ao iniciar a partida, o jogo mostra aqui quais vão ser os nossos benefícios e quais vão ser os nossos malefícios. O que eu quero dizer com isso? O jogo é dividido em três estações. que é a chuva, não, chuva não, chuvisco, garoa e tempestade. Seria como se fossem estações, né? A tempestade, digamos aí que seria o inverno, né? O chuvisco seria a primavera, ou não, seria o outono. Seria tipo não tem verão, né? Tipo, é tudo baseado na chuva. Então são três estações diferentes no jogo. Então a gente começa no chuvisco, vai pra garoa e depois passa para a tempestade. Tá sempre na tempestade, vai ter o efeito negativo, tá? Durante aqui o chuvisco, né? Que é a primeira estação ali, nós vamos ter o quê? Feliz frutos novos, mais três de produção de frutos, ganhe frutos adicional a cada safra. Beleza? Esse é um dos pontos aí durante o chuvisco. E aqui, madeira leve. A água da chuva que evapora deixou a madeira dessa região bem mais leve. Os lenhadores podem carregar mais dez materiais no chuvisco. Então, durante a estação do chuvisco, temos dois bônus. Um para a produção de frutos, né? E um para a produção de madeira. Produção não, seria mais a carga, né? De madeira. E durante a tempestade, né? Esse aqui é padrão, tá? Espuridão é iminente. A tempestade violenta, sufoco o ânimo de todas as criaturas vivas. Uma parte adicional desse efeito é adicionado para cada nível de hostilidade. Menos quatro para a determinação geral, tá? Então, entrou a tempestade e automaticamente todo mundo toma menos quatro. Já já vou explicar esse negócio da determinação. Explicar meio por cima, né? Porque senão a gente fica aqui até amanhã. E quando atingir a hostilidade nível dois, condições climáticas severas tornarão impossível chegar na cidadela. O ganho de reputação não reduz a impaciência. Também vou explicar isso aí mais tarde. E os efeitos adicionais que nós temos é o quê? Clareira tem mais chances de incluir solo fértil. Tá? Já já eu explico sobre a clareira. O bosque real é muito exuberante e rico em madeira. As árvores dão mais madeira. Tá? Isso aqui, ao mesmo tempo que é bom, é ruim também, porque eles têm que cortar durante mais tempo as árvores e demoram um pouco mais para adentrar na floresta. Os aldeões comem menos comida. 35%. De colono, modificador ali. Isso aqui é bem baseado na dificuldade escolhida, tá? Então, está apresentado aí os nossos modificadores iniciais, certo? O jogo começa pausado. E aqui nós temos movimento de câmera circular, tá? Movimento de câmera lateral. Zoom out. Este aqui é o máximo do zoom out, tá? Zoom in. Este aqui é o máximo. Beleza? Aqui tem algumas dicas do jogo. Vamos só fechar. Escolha um projeto. Então, o jogo já começa aqui falando para você escolher um projeto. Mas eu não aconselho, tá? Eu não aconselho. Já já eu explico o porquê. Vamos lá. Vamos apresentar a HUD agora. Do lado superior esquerdo aqui, nós temos as espécies e suas necessidades. O total aqui em cima da espécie. Então, temos quatro castores no total. Quatro trabalhadores castores livres e quatro trabalhadores castores sem teto. Ou seja, eles não têm casa. Aqui são todos os modificadores que fazem... Que melhoram o... Que melhoram a determinação dos castores. Assim como do lagarto embaixo, os mesmos estados, tá? Ainda não temos humanos aqui e nem as arpias. Beleza? Então, aqui é um painel de visão geral das suas espécies e de como elas estão... Como está o bem-estar delas na sua base, tá? Esse botão aqui, ó. Tratamento brando. Ele aumenta em cinco a determinação da espécie que você dá um tratamento especial. Mas diminui em cinco as demais, tá? Então, quando uma espécie aí estiver muito zoada, você pode dar um tratamento brando. Lembrando que vai danificar as outras espécies, tá? Aqui é uma visão geral dos painéis que você tem de itens. Então, comida, temos 130 no total. Materiais de construção, temos 22 no total. Recursos de criação, temos 20 no total. Combustível e exploração, temos 60 no total. Tá? Esse painelzinho aqui, ele mostra em que estação estamos, né? Então, daqui quatro minutos, a gente muda de chuvisco para garoa. Tá? Então, aqui é o ano e aqui é a estação atual. Esse olhinho aqui é a hostilidade da floresta, que no momento está nível zero. O que aumenta a hostilidade? Tá marcado ali, ó. A quantidade de anos passados, as clareiras abertas, as clareiras perigosas abertas, a quantidade de aldeões, a quantidade de lenhadores, tá? Lenhadores também dão uma paulada aí na hostilidade da floresta. A quantidade de lareiras diminui. Tá vendo ali, ó? Menos 30. E a impaciência da rainha também diminui a hostilidade. Então, quanto mais impaciente, se eu não me engano, acho que é quanto mais impaciente a rainha fica, menos hostilidade tem. Tá? O que é essa impaciência, Marcelo? Pera aí que já já eu chego lá. Beleza? Aqui são os efeitos atuais da estação. Então, isso significa que nós estamos no chuvisco. E durante o chuvisco, feliz frutos novos e madeira leve estão disponíveis. Foi aqueles dois lá que eu li no começo. Aqui em cima nós temos rotas comerciais, controle de consumo, que ainda não foi liberado. O painel de receitas, que já é liberado desde o início, mas é um pouco... Eu não aconselho muito, assim, no início, utilizar ele. Acho melhor controlar a produção manualmente. Mas o que é ele? Aqui você pode determinar exatamente uma produção global já para tudo, pré-determinada. Então, por exemplo, Marcelo, eu quero que tenha 50 tijolos disponíveis. Você vem aqui e coloca 50 aqui. Todas as suas produções que fabricam tijolos vão estar com isso marcado para 50. Mas no começo eu não aconselho muito não. É melhor você se acostumar com a produção do jogo. Aqui em cima aqui é o menu, né? Onde tem várias configurações do jogo. No lado inferior esquerdo são os modificadores atuais da nossa cidade, né? Que é terreno fértil, presente do bosque e a pira sagrada que é essa aqui. Quem está cuidando atualmente é um lagarto, tá? Cada civilização tem um bônus diferente, cada espécie tem um bônus diferente quando cuida da lareira antiga. Por exemplo, o lagarto, quando é ele cuidando da pira, guardiões do fogo lagarto conhecem muitos rituais antigos. Então, ele dá mais um de determinação para todas as outras espécies, tá? Se eu trocar, por exemplo, por um castor, vocês vão ver ali que guardiões do fogo castor conhecem diversas técnicas de combustão. Diminuem 20% o consumo de combustível, tá? Então, vai mudando conforme a espécie. Vamos deixar aqui. Os humanos, se eu não me engano, diminuem 25% o ganho aqui de impaciência da rainha. Fica 25% mais lento o ganho de impaciência da rainha, tá? Todas as estruturas, elas têm um painel de... Todas as estruturas de produção, né? Tem um painel onde você pode escolher os produtos. Então, por exemplo, aqui na lareira está mostrando ali o tempo de queima de cada um desses produtos. Então, o carvão demora um minuto, essência marinha demora um minuto, óleo demora 30 segundos e madeira demora 15 segundos para queimar. Então, a cada 15 segundos usando madeira, o lagarto que está cuidando aqui vai pegar mais madeira e vai jogar aqui para continuar a queima, tá? Aqui embaixo é o nível do centro. A gente pode aumentar assim que tivermos 8 de população e 4 decorações diferentes dentro da área da lareira, tá? O que é essa área da lareira? É a área onde você pode construir determinadas estruturas que vão ganhar esse bônus aí de centro. Beleza? E aqui embaixo aqui, tá? É o menu de construção. São todas as construções que você pode fazer. Temos estradas, acampamentos, produção de comida, habitação, indústria, construção da cidade e decorações. Esse aqui é o machado onde você pode marcar quais árvores especificamente você quer que sejam colhidas dessa forma. E se você segurar o shift, você diminui para uma árvore só. E você pode ir escolhendo devagarzinho quais árvores você quer derrubar. O do lado aqui cancela essa seleção e segurando o shift você também cancela com uma área menor. E esse último aqui é o painel de desconstrução. Então selecionando isso aqui e desconstruindo vai sumir a estrutura. Esse daqui embaixo aqui é o que eu falei da parte dicotômica. Ou você ganha ou você perde. Então como ganha no jogo, Marcelo? Quando a reputação chega no máximo. Chegou no máximo aqui a reputação, o jogo automaticamente fecha a tela e você foi vitorioso. E você perde também da mesma forma, ao contrário. Se a impaciência da rainha chegar no máximo aqui, game over. Perdeu o jogo, acabou-se o que era doce. A gente começa ali com três pontos de construção disponíveis que você clicando aqui você pode escolher uma construção específica que você quer fazer no jogo. Então a rainha já te permite ter três tipos de edifício diferente para escolher aqui no começo. Como aqui veio o forno e o forno é muito bom, inclusive eu aconselho, sempre que você tiver o forno disponível nessas três iniciais, escolher o forno já logo de cara, eu aconselho escolher o forno se tiver disponível. Então vou escolher o forno aqui e aí ele deu mais algumas opções. Por enquanto eu não vou escolher ainda, só deixei o forno. Ele já apareceu aqui para mim, forno, e aí eu posso produzir nele carne seca. Por que, Marcelo, carne seca? A gente já vai entrar lá, não se preocupe. Primeiro vamos começar o jogo aqui. Tem aqui o menu de velocidade, que você pode alterar com os botões aqui, um, dois, três e quatro. E o espaço da pausa. Então você consegue acelerar e diminuir através do teclado aqui tranquilamente. E o que a gente precisa primeiramente? Primeiro a gente precisa começar a explorar o mapa, que inclusive fomos contratados para isso, pelo reino. E como é que a gente explora o mapa? Através daqui, acampamentos, acampamento de lenhadores. Os lenhadores são os responsáveis de fato pela exploração do mapa. São eles que abrem caminho para as clareiras. Então vou colocar aqui uma cabana de lenhador aqui, para que comece o processo ali de construção. E automaticamente todos que estão ociosos vão começar a ajudar na construção. Temos aqui o painel de estradas. Você pode construir estradas dessa forma aqui. E aí todo mundo vai ajudar. Olha lá. Dessa forma. Qual que é a ideia da estrada? Estradas normais, são essas aqui que você não paga nada. Aumenta em 5% o deslocamento das suas espécies. E a de pedra, que ainda não tem, aumenta em 15%. Mas a de pedra é meio complicado fazer, que é um pouco caro, que gasta pedra. Mas mais pra frente não vai ser tão caro assim. Após uma construção feita, você simplesmente clica nela e você tem um painel de seleção de espécies. Então como eu falei, os lenhadores, os castores, eles têm bônus como lenhador. Então se eu escolher castores aqui, eles vão ficar com essa rodinha girando em torno deles. Cada espécie tem um bônus específico de trabalho. Então por exemplo, castores são bons em corte de lenha e em edifícios de produção específica. De engenharia no caso. Então vamos colocar os castores aqui. Humanos são bons em tarefas de plantio e colheita. Lagartos são bons em tarefas que envolvem carne e locais quentes. Arpias são boas, se eu não me engano, na produção de roupas e alquimia. Tecidos, roupas e alquimia. Se não me falha a memória. Então aqui, o jogo está pausado, é claro, eu selecionei três castores para trabalhar nessa área aqui. Se eu não selecionar área nenhuma, eles vão começar a cortar de maneira aleatória essas árvores. Eles vão cortar do jeito que eles quiserem. Aqui nós temos duas opções dentro das configurações aqui, que é cortar somente árvores marcadas e aqui evitar abrir clareira. Você pode deixar selecionadas essas opções aqui, que aí você consegue controlar se eles vão cortar aleatoriamente ou se eles vão abrir clareiras de sem querer. No caso aqui, não tem problema. Eu vou colocar só para que eles adentrem rapidamente por aqui e por aqui. Eu quero abrir essas duas clareiras para a gente ver o que tem lá. Deixa eu remover aqui para eles não tirarem árvores a mais aqui. Acabei tirando sem querer aqui. Então eu marquei aqui seis árvores para serem cortadas por eles. Depois que eles cortarem essas três árvores, que são prioridade, eles vão começar a cortar de maneira aleatória. Aconselho sempre no início construir o seu acampamento de lenhadores próximo ao armazém principal. O armazém principal, como ele funciona? Ele te dá todos os itens disponíveis para construção e produção. Basicamente é isso. É isso que ele faz. Você pode espalhar mais armazéns e o armazém é global. Então se você coloca um item lá do outro lado do mapa no armazém, ele vai estar contando para esse armazém aqui também. Vai estar contando para o outro armazém. Então é dessa forma que funciona. O armazém funciona tipo Factory Town. Então, entrou no armazém, está disponível pelo mapa inteiro para ser utilizado. É claro, para construção no Factory Town. Aqui é um pouco diferente porque ele tem que carregar os itens. Beleza? Depois do campo de lenhador. Você pode começar com dois. Eu gosto de começar com um, mas você pode começar com dois para agilizar seu processo. O que eu aconselho vocês fazerem? Abrigos. Cada abrigo, ele consegue colocar para dentro ali três espécies de qualquer espécie. Então, nós começamos ali com, temos sete lagartos e quatro castores. Quer dizer que temos uma população de onze. Então, eu preciso de pelo menos quatro abrigos. Certo? Então, vamos colocar aqui. Um, dois, três, quatro. Não importa o lado que a construção está virada, não importa onde está encostado, não importa nada. Eles sempre vão conseguir entrar nas construções. Não se preocupe com a posição que você está construindo. A posição é só estética. No jogo, a posição é só estética. Então, eles vão construir os abrigos aqui. A construção dos abrigos, ela contribui para a determinação das espécies. O que é a determinação? A determinação é essa barrinha aqui, que tem em volta das espécies aqui. Esse pontinho azul que tem aqui é quando atinge o topo, a melhor situação possível da espécie atualmente. Isso vai gerar para a gente um ganho aqui de reputação passiva. Então, toda vez que uma civilização atinge a determinação alvo dela, ela começa a gerar passivamente determinação, o que contribui para que você finalize mais rápido a tela, a cidade. Beleza? Então, vamos soltar aqui a pausa. Vocês vão ver que vai começar a subir a determinação deles conforme eles forem assumindo as casas. Aqui em cima aqui, começa a aparecer algumas opções. Isso aqui é para a gente escolher o pilar. O que são pilares? Pilares você pode escolher todo ano, toda vez que vir o ano, você pode escolher um pilar para contribuir para a evolução da sua cidade. Você pode escolher aqui, no caso nós temos duas opções. Livro de receita secreto da Sarrilda. As 10 melhores dicas para cozinhar com mais eficiência por Sarrilda. Ganhe 10 carne seca para cada 10 tortas produzido. É um bônus meio complicado de pegar porque a gente não está nem perto de produzir tortas. E aqui a gente tem outra. Criança surpresa. Ganhe 1 lagarto para cada 25 ovos produzidos. Essa já é um pouquinho mais interessante. Vamos pegar essa aqui. Certo? O que é essa produção? Se eu apertar o B aqui, vocês vão ver um menu aqui mostrando os recursos disponíveis para extração no mapa. No caso aqui, temos argila e aqui nós temos ovos. Quando você clica em cima de algum desses produtos que tem disponível na tela, ele mostra para a gente quais construções nós temos disponíveis e quais nós não temos disponíveis também que podem recolher esse material. Então, por exemplo, o acampamento de sucateiros e o acampamento de caçadores conseguem recolher ovos. Então, nós vamos construir aqui o acampamento de sucateiro que vai ficar aqui, neste ponto. Só que tem um detalhe. Os recursos não dão somente isso. Reparem ali que aqui no caso ele tem 20% de chance de dar carne. Fora os ovos. Não sei por que ele não está mostrando 100% de ovos. Que estranho. Ele não está mostrando 100%, mas fora os ovos ele tem 20% de chance de conseguir carne também durante essa extração. Assim como aqui na argila. Se eu chegar na argila, ele mostra ali que vai extrair argila. Acho que eles removeram ali o 100%. Antigamente mostrava o recurso principal como 100%. Fora a argila, tem 25% de chance de conseguir minério de cobre. E 20% de chance de conseguir ainda comida extraindo argila. Então, eu vou pegar aqui no menu de acampamentos e vamos construir aqui um acampamento cortador de pedra. Que vai ficar neste ponto aqui. Certo? Para quê? Para a gente começar a extrair pedra e ter chance de pegar também minério de cobre e raízes. Que são comida também. Que a gente vai começar a acumular raiz. Abriu a primeira clareira. E aqui a gente tem acesso ao quê? Se eu colocar aqui em cima, ele mostra tudo que tem disponível. Mas você pode apertar o botão direito e segurar o B para mostrar o que tem mais lá dentro. Está vendo? Tem mais ovos. Olha aí que interessante. Então, tem mais comida aqui dentro. Mais chance de conseguir carne. Lembrando que lá no começo eu escolhi para ter o forno. Ele está aqui disponível para a gente. Eu vou só esperar abrir aqui essa outra clareira. E depois provavelmente eu vou abrir essa aqui também. Para a gente ver o que tem disponível em volta. Para eu escolher minhas outras blueprints. Mas o forno, eu já vou colocar ele aqui para ser construído aqui. Eu não tenho os materiais. Dá para construir o forno ali. Ele está identificando para mim que eu preciso de um recurso. Que é esse aqui. Que são tijolos. Onde o tijolo é fabricado? Aqui no próprio forno. Ou em uma estrutura que é praticamente obrigatória aqui para o início do jogo. Que é aqui na área de produção a oficina simples. Com a oficina simples a gente consegue produzir diversos materiais que vão ajudar a construir construções mais complexas. Onde coloca, Marcelo? De preferência próximo ao edifício de produção. Geralmente opta por colocar perto do armazém porque eles vão carregar mais rápido. Então eu vou colocar aqui uma oficina simples. E a outra eu vou colocar... O que é isso aqui que eu não lembro? É o forno, né? Vamos tirar o forno daqui. Porque por enquanto eu não vou usar. Tira aqui. Vou desconstruir aqui. Sim. E aí eu vou colocar outra oficina simples aqui. Neste ponto. Reparem que ficou piscando lá em cima ali. Que é o que? São as ordens. O que são as ordens? As ordens são opções que você tem para receber recompensas por missões. Então se eu escolher aqui a primeira. Ele vai mostrar para mim ali que eu tenho duas opções. A primeira é a seguinte. Resolva qualquer evento de clareira. Se eu resolver qualquer evento de clareira. Eu vou ganhar 30 carne seca. 3 peças que são utilizadas para fazer construções. E um grupo de 4 aldeões aleatórios. E ainda por cima mais um de reputação. Lembrando que reputação é obrigatória. Para você conseguir ganhar o jogo. Então você precisa de reputação realmente para conseguir. E temos uma segunda opção aqui. Que ela vai dar para a gente o que? A venda de materiais. Então se eu vender materiais que gerem 8 de âmbar. E conseguir 4 âmbars de qualquer outra maneira. Eu consigo 6 caixas de ferramenta. Uma essência de fogo selvagem. Que é usado para fazer outras lareiras. Para expandir. E mais 2 recém-chegados aleatórios. Então para mim aqui. Aqui eu conseguiria receber mais rápido. Seria essa. Mas eu teria que resolver algum problema dentro de uma clareira. Então para a gente não ficar tão travado em resolver algum problema. Eu vou pegar essa aqui do comércio. Porque ela me dá a caixa de ferramenta. E a gente utiliza ela para resolver problemas de clareira. Então eu vou escolher essa aqui. Cada escolha é uma renúncia. Escolheu 1. Já era. Não pode trocar. Vamos para a segunda aqui. Mesma coisa. Eu preciso ter 2 acampamentos de lenhador. E ter 30 de madeira. Automaticamente. O jogo vai me dar 10 de resina. 3 peças. E 2 pessoas. Ou então. Se eu abrir caminho para 3 clareiras. Se eu descobrir 3 clareiras. No caso eu já descobri uma. Eu vou ganhar o que? Trabalhadores escolhidos para eventos na clareira. Conseguem carregar mais itens. Então eles conseguem levar os itens. Uma carga maior de itens. Para finalizar problemas dentro de clareiras. Tá? 10 tijolos. E 10 tábuas. Mas eu vou optar por esses aqui de lenhadores. Que vai ser mais fácil conseguir. Escolher. E nossa terceira ordem. Temos aqui. Abrir 2 clareiras. Vai me dar 1 de pedra. 1 de argila. E 6 ferramentas. Não vou nem olhar isso aqui. Porque eu quero as ferramentas. Tá? Então. Eu preciso abrir 2 clareiras. Para ganhar 6 ferramentas já de graça. Por que eu estou falando isso? Porque para abrir essa caixa aqui. Olha lá. Eu preciso de 4 ferramentas para abrir ela. E aí eu posso escolher aqui 2 recompensas. Ou 25 maças de fibra vegetal. Para produzir tecido. Né? E mais 2 para produção de tijolos. Ou seja. Ganho tijolo adicional a cada safra. De colheita de agricultura ou produção. Isso aqui não é mais 2 tijolos. Isso aqui é um bônus global. De produção para mim. E ou então enviar para a cidadela. O que vai me garantir mais 10 de âmbar. Que é a moeda do jogo. Tá? E 0,5 de reputação. Que é o que a gente precisa. Para terminar a tela. Tá? Mas por enquanto eu ainda não tenho as ferramentas. Se eu clicar aqui. Ele mostra para mim as opções que eu tenho de entrega. Então vai ser ferramentas mesmo. Mas por enquanto eu ainda não tenho. Tá? Então para terminar ali o serviço. Eu preciso do que? Eu preciso de mais um campo de lenhadores. Que eu vou colocar ele aqui atrás. Para a gente continuar explorando. Mais um campo de lenhadores. Que ele vai ficar aqui. Abriu mais uma clareira. Essa clareira vai proporcionar para a gente o que? Segurar o B. Raízes que é comida. E mais argila. Tá? Então eu vou colocar um cara aqui para recolher pedra. Nesse campo que eu coloquei. Vou colocar mais um para recolher comida aqui. Deste lado. Essa galera que fica ociosa. Eles viram construtores e carregadores. Tá? Na tela. Olha lá. O lagartão está arregaçando lá. Colhendo ovos. Lembrando que ele tem chance ali de conseguir carne. Né? Cadê aqui minhas... Meus edifícios de produção. Aqui está pronto aqui. O lenhador. Vamos marcar para cortar árvores aqui nessa direção. E colocar um castorzinho aqui para ir para lá. Certo? Então temos... Eu vou tirar um castor daqui. Clicando com o botão direito. Certo? E colocar ele para cá. Então eu tenho dois castores agora. Em cada edifício de lenhador. Os edifícios de produção já estão prontos. Né? Então para fazer o meu forno. O que eu preciso? Colocar uma pessoa para produzir. E colocar aqui o que eu quero produzir. Tá? Então eu quero produzir aqui. É... Vamos lá. Vamos colocar dez aqui. Dez tijolos. Vou levar a prioridade lá para cima. Dez tijolos. Ele está marcado todas as estruturas. Por quê? Porque tanto faz. Se for argila ou se for pedra. Ele vai gastar seis para produzir dois. Tá? O que é esse símbolo aqui do lado? Deixa eu pausar aqui, né? Fora o limite que a gente põe para produzir. Esse símbolo aqui do lado é exatamente aquela produção que eu mostrei para vocês do livro de receita. Tá? Quando fica aberto a escadeado quer dizer que não está utilizando aquilo. Quer dizer que eu estou fazendo manualmente. Tá? Então eu vou colocar aqui para produzir tijolos. Né? E esse outro aqui eu vou colocar um cara aqui para produzir tábuas. Deixa dez tábuas disponíveis. E depois que produzir as tábuas pode fazer dez tecidos também. Que precisa da fibra vegetal para fazer isso. Certo? Abriu-se outra clareira com mais um evento aqui. De clareira que precisa de quatro ferramentas de novo para abrir isso aqui. Também escolhe se recompensa para a gente utilizar aqui agora ou reputação. Certo? Vamos lá. Tá fritando aqui o negócio. Ainda estamos na primeira estação. Falta quarenta segundos para sair do chuvisco e entrar na garoa. E a gente perde esses dois bônus aqui. Ó. Concluir uma das ordens. Lembra lá? Então eu abri duas clareiras. Então eu vou ganhar mais um para produção de pedra. Então eu ganho uma pedra adicional a cada safra de colheita de agricultura ou produção. A mesma coisa para cá. E seis ferramentas. Entregar. Veio tudo para o meu bolso. Com isso eu ganho o quê? Mais um aqui. Mais um ponto aqui. E agora eu posso de fato começar a escolher quais edifícios eu vou utilizar. Porque eu já tenho uma ideia do que tem em volta. Inclusive aqui tem um terreno fértil que a gente pode colocar uma fazendinha para começar a plantar a nossa própria comida. Então eu vou clicar aqui. Quais são os edifícios que eu tenho? Eu tenho plantação. Nela eu posso plantar minha própria fibra vegetal e meus próprios frutos. Temos jardim de ervas, onde eu posso plantar ervas e raízes. E temos acampamento de coletores, onde eu posso coletar legumes, grãos e insetos. O destaque é comida. Então eu vou escolher o quê? Plantação ou campo de ervas? Vamos plantação. Aí me deu mais três opções. Cozinha, padaria ou o vivandeiro. Então, esses dois aqui é meio complexo porque a gente precisa de itens um pouco complexos para trabalhar já com eles. Por exemplo, aqui na cozinha. Eu preciso aqui carne e cogumelo, insetos ou carne seca. Aqui, está tudo marcado já. Eu acho que eu só posso marcar um. Eu só posso marcar um para a produção. E também, além disso, eu ainda preciso de mais um, que seria raízes. Aí eu conseguiria produzir espetinhos. Ok. Só que a comida favorita aqui dos castores, que é o biscoito, eu sou obrigado a ter farinha. E eu não tenho produção de farinha ainda. Só que eu posso trocar aqui, por exemplo, por raízes. Olha lá, está vendo? Eu conseguiria produzir biscoito de raiz, mas eu tenho que ter a farinha. E aqui, por último, o pigmento, que é um item de criação, a gente pode escolher aqui de outras formas. Então, eu acho que não vai ser a cozinha. A padaria, a mesma coisa. A gente pode escolher, está vendo? A padaria, farinha, farinha e posso fazer minha própria cerâmica, utilizando argila e algum combustível, que no caso é a madeira. Então, também não. O vivandeiro, a gente usa para fazer a farinha. Então, ele é meio que obrigatório para a gente poder ter a padaria e a cozinha trabalhando para a gente. Então, vamos escolher o vivandeiro, certo? Depois, aqui nós temos a fazenda pequena, para eu produzir meus próprios grãos para fazer a farinha. Posso pegar também. E acabou meus pontos. Então, a partir de agora, o que eu posso fazer? Eu posso construir aqui minha fazendinha pequena, que eu posso fazer ela nesta área aqui, assim, mais ou menos, certo? E eu já posso interligar lá com a minha cidade através de ruas. As ruas não precisam ficar exatamente perfeitas, não, mas elas ajudam no deslocamento. Então, ter ruas é importante, sim, certo? E eu tenho agora ferramentas para abrir essa caixa aqui. Como é que funciona? Eu seleciono minha recompensa, seleciono quem vai abrir, que no caso vão ser esses dois lagartos, e investigar. Durante 30 segundos, eles vão trazer para cá os materiais primeiro, né? E durante 30 segundos, eles vão tentar abrir essa caixa. Por isso que são ferramentas que são utilizadas ali. Tem mais um edifício que é interessante você construir aqui no início, que é aqui, o posto comercial. Esse aqui é bem interessante você ter, porque ele faz com que o comerciante chegue até a cidade. Eu estou quase terminando aqui a segunda ordem que eu tenho. Já está com 28 de madeira. O comerciante, ele traz itens que você pode comprar para ajudar a solucionar problemas. Vamos acelerar um pouco mais o jogo aqui, certo? Vamos começar a trabalhar agora na X3 e ir pausando caso haja necessidade. Olha, eles já estão trabalhando aqui. E aí vai me liberar mais 0,5 de reputação e 10 de âmbar. O âmbar é a moeda corrente do jogo. A gente utiliza ele para poder fazer as trocas no mercado. Vamos pôr mais caminhos aqui. Vamos fechar aqui. Opa, fechei errado aqui. Fecha aqui. Remove este aqui. Pronto, dessa forma. Produção começou. Deixa eu pôr para construir aqui o meu forno, antes que eu esqueça, né? Que eu preciso começar a produzir minha carne seca, certo? Aqui está produzindo o quê? Aqui é madeira e aqui está produzindo os tijolos, ó. Beleza. Perfeito. Ó, construí o poço comercial. Terminou ali a ordem. Vamos dar uma olhada. Então, com essa ordem aqui, eu vou receber 10 resina, mais 3 peças para fazer construções e mais 2 aldeões. Entregar. Certo? Quem são os aldeões que chegaram? Chegou mais um lagarto que ficou já sem casa, ó. Reparem que ele ficou sem teto, ou seja, vai diminuir a determinação. E chegou um humano junto. Por que é bom ter um humano agora? Porque eu acabei de construir minha fazenda. Só que para realmente essa fazenda aqui funcionar da maneira como a gente quer, eu vou mudar esse campo de lenhador de lugar e vou colocar eles aqui para abrir aqui em volta desse campo aqui, ó. Dessa forma. Por que você está fazendo isso, Marcelo? Porque a gente não está pegando a área inteira. Está vendo aqui que tem uma área que ainda não está descoberta aqui, ó, de plantio? Ela ainda tem árvores em cima. Então, os castores precisam abrir essa área para a gente poder aproveitar tudo ali. Você pode movimentar os edifícios a qualquer momento, tá? Para qualquer lugar. Não precisa se preocupar que não tem custo nenhum. Ó, construiu o posto comercial. Daqui 5 minutos e 3 o comerciante chega. No caso, vai ser a Sarrilda. Construir mais postos comerciais não faz com que você... Que chegue mais rápido os comerciantes, tá? Então, um só é o suficiente. Eu também posso chamar imediatamente ao custo de 0,5 de impaciência da rainha. Não aconselho. Ó, estou construindo aqui já. Preciso de mais abrigos, né? Vou colocar mais um aqui já, ó. Porque tem gente sem teto. Certo? Construiu aqui. Só que tem um detalhe, ó. Essa área aqui, ela ainda não está própria para o plantio. Eu primeiro preciso transformar esse terreno. Então, aqui, ó. Campo de fazenda. Eu venho aqui e transformo isso aqui num campo agora que pode ser plantado. Certo? Seleciono aqui o humano para cá. Repare que ela vai ficar aqui, ó. Com a rodinha girando em volta. Ou seja, aumentou a eficiência dela. E o que eu vou plantar aqui? Vou plantar grãos. Que a eficiência é maior. Essas estrelinhas aqui são eficiência, tá? É isso que significa essas estrelinhas. Certo? E libero aqui. Eles vão começar a fazer os campos aqui para a gente. Tem ovos para ser pego aqui também. Mas já tem um pegando ovos aqui. Então, não tem problema. Ó. Construiu mais um abrigo. Chegamos na primeira tempestade. Ó que interessante aqui, ó. A gente já entra na primeira mecânica aqui de tempestade. Vou dar pausa aqui. Vocês reparem que todo mundo tomou um debuff aqui na determinação. Tá? Reparem lá, ó. Foi para 6, 10 e 15. O que é esses números aqui? O número esquerdo é o que está agora. E o número direito é para onde está indo a determinação deles. Então, está caindo um de determinação os humanos. Está caindo um de determinação os castores. E está caindo dois de determinação os lagartos. É o suficiente para detonar aqui eles? Não. Tá? Se a determinação chegar a zero, eles começam a ir embora. Tá? Se não chegar a zero, está tudo bem. Beleza? Então, não se preocupe. Aqui está tranquilo. Vou deixar o jogo acelerado. Não tem problema. Ó lá. Já começou o plantio. Repara que o campo aqui, ó. Ele está sendo melhorado. Ele não está sendo semeado ainda. Por quê? Como é que funciona a mecânica do plantio? Durante a tempestade, quem é responsável pelo plantio vai melhorar o solo. Vai tipo arar o solo. Tá? Para quê? Para quando chegar no chuvisco, plantar. E quando chega na garoa, colhe. Então, durante as três estações, tem alguma tarefa para ser feita nos campos aqui. Tá? Então, durante a tempestade, ele está tipo arando o solo. Está melhorando esse solo para que melhore a colheita depois. Então, eu vou já mudar isso aqui de lugar. Ele já vai vir para cá, ó. Assim, a gente vai conseguir pegar toda essa área. Porque os castores estão limpando aqui, ó. Está vendo? Eles estão cortando as árvores, ó. Puxar essa rua para cá. Aqui e aqui. Esse episódio, pelo visto, vai ser um pouco longo, né? Vou tentar acelerar um pouco aqui para... A gente ver se finaliza. Olha, o forno está pronto. Vamos colocar aqui o lagarto para trabalhar com a carne seca no topo aqui. Tudo disponível. Eu só tenho duas carnes. Deixa aí sempre umas dez carnes. O que está acontecendo aqui agora? Eu estou produzindo comida ainda para eles comerem. Então, eles estão comendo ovos, raízes e cogumelos. É isso que eles estão comendo no momento. Porém, cada civilização tem uma comida que lhes interessa, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Se vocês olharem aqui, ó. Os humanos, eles gostam de carne seca e os lagartos também. Fora isso, as arpias também gostam de carne seca. Então, a carne seca sempre é uma ótima pedida para você aumentar a determinação early game. Olha lá. Está descobrindo aqui, ó. Então, a carne seca sempre é interessante ter ela disponível na produção. Deixa eu abrir mais um campo aqui para que eles plantem cada vez mais. Já estão plantando os grãos. Os grãos vão ser plantados. Então, eu já posso fazer aqui o vivandeiro. Eu ainda preciso de tecidos. Eu não tenho nenhum lugar produzindo tecidos. Para isso, eu preciso de fibra vegetal. Eu não estou produzindo minha própria fibra vegetal. E eu acho que eu não tenho nenhum lugar que tenha fibra vegetal para ser colhida. Ó. Está vendo? Não tem, ó. Então, chegou a hora da gente continuar a exploração. Certo? Vamos pegar os castores aqui e vamos abrir mais essa clareira aqui, ó. Para cá. Vamos dar prioridade na abertura dessa clareira. Deixa eu ver se eles abriram tudo aqui. Se eu estou pegando toda essa área aqui de plantio. Sim, ó. Estou pegando toda a área de plantio agora. Agora, beleza. Então, esses castores aqui, o que eu vou fazer com eles? Eu vou botar eles para abrir já essa clareira aqui também, ó. Está no alcance deles, ó. Segura o shift aqui, ó. Machado, segura o shift e tira essas duas árvores aqui, ó. Tá? Quando está brilhando dourado é porque eles alcançam. Tá? Se ficar cinza assim, ó, é porque eles não alcançam. Beleza? Solta a pausa. Vamos abrir mais duas clareiras para ver se a gente encontra fibras vegetais, né? Ou alguma coisa que auxilie na nossa produção. Ah, verdade. Esqueci do detalhe. Toda vez que vira o ano, aparece isso aqui para você, ó. Novos aldeões para você trazer para a sua cidade. Tá? Então, eu vou trazer mais humanos para ajudar na colheita. Apesar que se eu pegar três castores aqui, eu posso colocar um em cada local que eu estou removendo árvores. Vai me ajudar bastante. Os humanos vão aumentar a colheita lá de... E vai me dar já grãos já, né? Aqui, ó. Eu posso processar eles. Vou aceitar eles. Vou colocar aqui mais um castor em cada edifício aqui de remoção de árvores. E vamos construir o nosso vivandeiro para começar a produção de farinha. Deixa eu colocar ele, tipo, aqui, ó. Dessa forma. Certo? Abriu aqui. O que tem aqui dentro? É argila e frutas. Fruta também é comida, né? Toda vez que vira o ano, você recebe novas espécies e você recebe também mais um pilar. Tá? Então, você pode escolher o pilar. Tá? Então, aqui temos um pacto antigo. O custo do conhecimento pode ser muito alto. Você pode ver o conteúdo de clareiras ainda não descobertas. Mas descobrir uma clareira perigosa ou proibida mata um aldeão. Isso aqui, se você parar para pensar, não é tão ruim. Porque tem outros pilares que eles vão te dar recompensas quando um aldeão é morto ou vai embora. Tá? Então, esse pacto antigo, ele não é tão ruim quanto parece se você combar ele com outro pilar. Que, no caso, nós não temos agora. E tem aqui um dos melhores bônus para quando você joga em dificuldades altas, né? Que é acalmando a floresta. Cada dois eventos perigosos e proibidos resolvidos reduz a hostilidade da floresta em 50. Tá? Então, ele comba, tá? Ele comba com uma... Então, se você achar outro, ele vai somando, tá? Esses bônus de pilares, eles vão somando. Então, vamos escolher este aqui. Certo? E vamos soltar a pausa. E vamos continuar abrindo clareiras. Ó, chegou aqui o comerciante. Como funciona a mecânica do comerciante? Muito simples. Ele tem esses itens disponíveis. E a gente tem esses itens disponíveis para troca. Por exemplo, eu quero as ferramentas para concluir os eventos da clareira. Para abrir as caixas. Quantas ferramentas eu quero? Quero todas. Então, eu rato essa barra aqui para o final. Aí, ele fala para mim. Tá bom, isso custa R$23,10. Aí, eu falo para ele assim. Beleza, então, se eu te der meus 10 Zambar que eu tenho. Que, no caso, é a minha moeda atual. Aí, ele fala. Não, negativo. Ainda falta R$13,10. Então, eu tenho que ir oferecendo para ele recursos até chegar em um ponto onde ele vai aceitar a troca. Por exemplo, esses 52 raízes que eu tenho aqui, elas valem R$10,14. Os 67 Alls valem R$13,40. A madeira vale... 50 de madeira vale R$3,00. A resina, ela vale R$4,00 se eu vender tudo. Mas, tudo isso aqui são recursos que eu vou utilizar ainda. Tá? Então, vamos fazer diferente? Então, vamos diminuir a quantidade de ferramentas. Aqui, ó. Até um ponto onde eu possa pagar aqui, né? Eu posso pagar aqui 4 ferramentas por 10 de Âmbar. No caso aqui, eu vou diminuir mais um. Por que eu estou fazendo isso? Para eu não perder um Âmbar à toa. Desculpa, espera aí. Eu quero 4 ferramentas ainda. Eu vou diminuir um de Âmbar meu. Aí, ela já não aceita a troca, ó. Porque fica faltando 24. E aí, eu vou usar algum recurso aqui só para igualar a troca. Tá? Vou usar aqui algum recurso aqui, ó. Só para igualar, ó. E aí, ficou 9,30. 9,24. Perfeita, troca. Aí, ela aceita. 9,24 por 9,24. Né? E aí, eu posso comercializar. Fora isso, tá? Você pode trocar diretamente o seu Âmbar por bônus de produção. Tá? No caso aqui, ela tem mais 2 para produção de casacos. Ganhe casaco adicional a cada colheita, agricultura ou produção. A velocidade de movimento dos aldeões aumenta em mais 10%. Isso aqui é interessante, né? E um conjunto de anotações úteis sobre como sobreviver no meio do nada por um desbravador anônimo. Aumenta a velocidade de produção de comida global em 20%. Então, vocês veem que tem uma mecânicazinha bem interessante aqui. E fora tudo isso, você pode também matar o comerciante. Que é esse aqui, ó. Você atacar o comerciante. Você pega, acho que, quase tudo que ele tem. Só que durante a briga, você vai perder alguns aldeões também. Tá? Não é tão simples assim. É situação específica, né? É situacional você atacar o comerciante. Vamos fazer essa troca aqui. Se eu fizer essa troca, eu já consigo essa ordem aqui, né? Olha lá, tá vendo? Eu tenho que trocar 8 materiais vendidos, tá? Então, aqui eu já tenho 9 e 13 no total. Então, se eu comercializar aqui, ó. Bimba. Automaticamente, ó. Eu tenho 9. Mas só que o que aconteceu? Falta ainda 3 de âmbar no meu inventário. Então, eu tenho que conseguir esse âmbar ou durante o jogo ali normal. Ou eu posso vender alguma coisa aqui até conseguir 3 de âmbar, tá? Então, por exemplo, vamos lá. As raízes aqui. Eu posso pegar as raízes, ó. E transformar elas em 3 de âmbar, ó. Dessa forma, ó. Ok? E ela tem que me dar os âmbar, né? Eu tenho que pegar isso aqui dela, ó. 2, 3. Opa, 3,75 não. Ela vai me dar 2,5 por... Peraí, quanto tá valendo? Ela tá valendo 1,25 o âmbar dela. Que malandra! Então tá. Eu preciso de 3 de âmbar, certo? Então vamos dar um pouquinho mais de raiz pra igualar a troca aqui. 3,75... 3,80. Só pra gente completar ali. Só pra vocês entenderem como funciona a mecânica ali de troca do jogo. Então agora a gente conseguiu finalizar a ordem aqui, ó. Que vai me dar mais 6 ferramentas. 1, a essência de fogo, né? Pra fazer outra lareira. E 2, recém-chegados. Entregar. Com isso, conforme o tempo do jogo vai passando, você pode ir escolhendo mais ordens, tá? Então aos 11 minutos eu posso escolher mais. Vamos lá. Vamos escolher mais aqui. Se eu tiver 8 carnes secas guardadas, eu vou ganhar um bônus de produção de carne seca. Mais 40 carnes e mais 2 pessoas. Então eu quero isso aqui. Mas eu tenho que ter 8 guardadas, tá? Por enquanto eu ainda não posso controlar o que eles comem e o que eles não comem. Depois, mais pra frente no jogo, pode. Porque você vai melhorando a sua cidade escaldante lá. Escaldada, sei lá o nome. Aqui, o objetivo é ter 15 carvão guardado e 15 madeira. Vai me dar um bônus de produção de carvão. 25% menos de queima de combustível na lareira, né? E todas as receitas de combustível são 25% mais rápidas. Isso aqui é interessante. E eu posso fazer isso aqui porque eu tenho forno. Certo? Então vamos já direto no forno aqui, ó. Que tá com a produção de carne seca priorizada. E já vamos colocar aqui como segunda produção manter 15 carvão ali. Ele vai começar a queimar madeira e produzir carvão no processo. Eu também posso colocar aqui pra deixar produzido 20 tijolos. Certo? Dessa forma. Por quê? Porque a produção aqui é mais eficiente do que aqui, ó. Tá? Reparem que gasta 6 aqui pra produzir. Nesse aqui. Na verdade, é esse aqui que eu coloquei a produção, né? Aqui, ó. Gasta 6. E lá só gasta 4. Então eu vou cancelar essa produção. Zero nessa produção. E aqui eu vou colocar pra produzir tecido assim que eu tiver o material, tá? Quais são os materiais? Fibra vegetal, couro ou junco. Que no caso eu ainda não consegui nenhum desses aqui nessa tela aqui ainda. Vocês repararam que eu pausei aqui pra mostrar um detalhezinho de uma mecânica ali do comerciante. E ficou um tempão explicando sobre diversas coisas, né? Mas tá aí. O vivandeiro tá construindo. Falta tecido. Ela tá aqui ainda. Pus, devia ter comprado o tecido dela, né? Agora só daqui 11 minutos. É. Lacelei. Devia ter comprado pelo menos dois de tecido. Ou continuar explorando, né? Vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. Vamos trazer pra cá dois lagartos pra terminar isso aqui rápido. E pegar mais âmbar aqui, ó. E mais reputação. Eu posso escolher mais dois edifícios agora, no caso, porque eu fui completando tarefas, né? Temos aqui o moinho de chuva, que é muito bom pra produzir farinha. Olha a eficiência da produção de farinha com o moinho de chuva. Então vamos escolher ele. Tem também a serraria, que é muito bom pra produção de tábuas. E os castores têm bônus de produção na serraria, né? Que eles são engenheiros natos. Mas eu acho que eu vou pro moinho de chuva. Porque as tábuas a gente consegue produzir de outras formas. Apesar que eu peguei o vivandeiro, né? Pra produzir farinha. Mas ok. E agora a gente tem a opção de realmente pegar, né? A cozinha. Agora ela ficou disponível aí pra gente. Ou o carpinteiro pra produzir nossas próprias ferramentas. Mas eu preciso de cobre, se não me engano. Quer ver? Aqui, eu preciso de barra de cobre ou de orvalho cristalizado, né? O orvalho cristalizado eu preciso coletar chuva. Mas eu não tenho a estrutura que coleta chuva ainda. A cervejaria é bom pra aumentar o lazer e aumenta a determinação deles. Eu acho que eu vou pra cozinha mesmo. Vamos tentar fazer biscoito. E tem bastante itens aí pra produção de biscoitos. O que que eles descobriram aqui? Vamos ver. Ó, mais um local de plantio. Deixa eu ver aqui. Mais cogumelos. Raízes. Tá, vamos lá. Acho que chegou a hora da gente abrir aqui nosso primeiro... Nossa primeira clareira perigosa pra gente pelo menos finalizar esse episódio. Eu queria de fato terminar tal um episódio inteiro. Mas não dá, tá? O jogo realmente é bem extenso. Então fica complicado fazer esse tipo de coisa. Vou colocar aqui os castores nesse ponto. Eu acho que eu tirei aqui sem querer um local de plantio, né? Caramba, era pra ter colocado aqui, ó. Tá, e vamos pôr os castores pra abrir aqui pra gente ver um evento perigoso. Como é que ele funciona. Vou soltar aqui. Não vai ficar grande demais o episódio. Porque aí também tive que apresentar muita coisa, né? Pra galera... Porque... Assim, eu vou falar pra vocês, tá? Primeira vez que eu joguei esse jogo aqui eu fiquei completamente perdido. Tá? Fiquei completamente... Mano, eu tava viajando. Não sabia nada, tava perdidaço. Tive que ir lendo e fazendo as coisas aos poucos pra conseguir desenvolver o negócio. Ó, os castores já tão abrindo aqui essa parte. A gente pode fazer agora o moinho de chuva. Que eu posso colocar ele por aqui, ó. É... Na verdade, acho que eu vou mudar isso aqui, ó. Tirar essas ruas aqui. Trazer o moinho de chuva pra cá, pra perto do... Assim. É que eu não posso mudar ele agora de lugar porque ele nem começou a ser construído. Pode tirar. E moinho de chuva vai ficar aqui. Aí eu posso mudar essa rua aqui de lugar pra cá e pra cá. Ó lá. Abriu essa área aqui. O que que é essa área aqui? Ela é uma área de... Entre aspas, perigosa, né? Ela geralmente tem um evento que se você não concluir vai te trazer malefícios. Tá? Que no caso aqui nós temos a caverna dos homens peixe. E aqui tem um outro aqui que não tá causando nada porque o efeito não está ativo, eu acho. Deixa eu ver aqui. É... Não, já está ativo sim, porque ele tá vermelho em volta. Então, abrimos dois problemas aqui pra ser resolvidos. Então, o mais importante acredito que seja esse aqui. Porque se a gente não resolver ele em 10 minutos, que é o tempo aqui que a ameaça tá durando, é... O que que vai acontecer? O homem peixe bruxo prepara uma surpresa especial para quem tentar invadir a caverna. Ele cria três totens de homem peixe. E um ponto de impaciência vai ser gerado se a gente não conseguir concluir isso em 10 minutos. Eu tenho que entregar aqui nele o quê? Alguns materiais. Resina, ferramentas, qualquer um deles. Mas no caso aqui o que eu tenho mais é resina. Então, deixa resina mesmo. E o efeito atual é o quê? Tentar entrar na caverna do homem ativa armadilhas escondidas. Um totem de homem peixe aparece a cada 60 segundos. Ativo somente quando o evento de clareira correspondente estiver sendo trabalhado. Ou seja, se eu não fizer nada aqui nele, até eu ter os materiais disponíveis, isso aqui não vai ser ativado. Ele só vai ser ativado se eu fizer isso aqui. Que é colocar dois caras para ir lá. A recompensa que eu quero é a reputação. E vou investigar. A partir do momento que eu clicar em investigar, tá valendo. Olha lá. Ficou valendo aqui o efeito. E esse outro aqui, o que que tá acontecendo? Ele tá pedindo pra mim 40 orvalho faísca. Então, aí tá um detalhe do jogo. Às vezes você não tem o item e não tem como produzir. Porém, tem mais itens disponíveis aqui. Vamos ver o que mais que ele aceita. Ele aceita ferramentas, que no caso eu tenho 8. Então, bota aqui e traz essa galera para trabalhar aqui o mais rápido possível. Certo? E o que que eu tenho aqui? Eu posso ou reconstruir a cervejaria, que ela vai me dar um... Tá vendo ali, ó? Três estrelas para produção de tudo. Significa que é o topo da produção. É a melhor produção possível para essa cervejaria aqui. Tá? Ou então, eu posso trocar por quê? Por 20 de cerâmica e 20 de cerveja. Mas eu acho que eu vou reconstruir a cervejaria. Tá? E vamos botar essa galera para investigar. Certo? Dessa forma aqui. Aqui liberou mais um item aqui no chão, que é a carne direto. Tá? Inclusive, vamos já pôr aqui para pegar isso aqui. Eu não tenho ainda o acampamento de caçadores. Vamos ver se eu tenho disponível para escolher. Hum... Não. Não tenho, infelizmente. Mas como eu vou liberar a cervejaria, eu vou escolher a taverna, então, que é aqui onde gasta a cerveja. Casa do lagarto e casa do castor, cada um abriga 2 de uma espécie específica e dá mais bônus de determinação para a espécie específica, tá? Mas no caso aqui, eu vou pegar a taverna mesmo. Escolher. Certo? Vamos ver. Entramos na tempestade. Ó, a determinação dos lagartos, ó, caiu para menos 3. Isso significa que não está legal, né? Se ficar dessa forma aqui durante muito tempo, no caso, na hora que chegar a zero aqui, vai aparecer uma barrinha aqui do lado, que vai começar a diminuir. Quando essa barrinha chegar a zero, a espécie vai embora. Um da espécie vai embora, tá? Quando chegar a zero, um da espécie vai embora. Ó lá, ó, o castor já querendo ir embora, ó. Ó a barra dele, ó. Ó. Mas eu acho que dá tempo da gente terminar a tempestade antes do castor ir embora. Vamos ver. É. Já voltou ao normal ali. Perfeito, ó. Já voltou tudo ao normal depois da tempestade. Eles estão vasculhando aqui o evento do Homem Peixe. Ih, eu não coloquei ninguém para vir aqui. Ah, a cervejaria foi liberada. Tá, então eu posso usar aqui grãos e cerâmica ou odres aqui, ó. Também tem a opção. Na verdade, eu coloquei para produzir de qualquer maneira tudo, tá? Eu acho que os castor... Não. Quem é que tem bônus? Eu acho que os humanos tem bônus aqui nessa produção de cerveja. Mas eu vou colocar o castor aqui, pelo menos para começar a fazer cerveja, porque eu tenho a possibilidade agora de... Faz aí umas 30. Eu tenho a possibilidade agora de utilizar isso na taverna, né? Mas reparem que começou a chegar um... Ficou um pouco longe, né? A produção agora. E é para isso que você tem a mecânica aqui de poder fazer um armazém aqui, entendeu? E mais uma lareira aqui, que isso aqui vai gerar como se fosse um outro centro da cidade. Reparem que a lareira, ela não pode ser construída próximo de outra lareira. Lareira, tá vendo? Ela não pode intercalar o local, tá? Então elas têm que ficar numa distância, pelo menos, assim, ó. Tá? Então aqui permitiria que eu construísse outra lareira para fazer mais um armazém aqui. Isso aqui se tornar mais um centro de produção meu, né? E continuar expandindo. Mas isso, vamos deixar para o próximo episódio. Eu terminei aqui os dois eventos. Não terminei? Não, ainda está em 39% aqui. Vamos terminar esse evento aqui para a gente não ter nenhum efeito negativo. Certo? Chegou mais gente. Vamos pegar aqui mais gente. Tem gente desabrigada, então tem que fazer mais abrigos. Tecido. Eu estou precisando de tecido, ó. Muito bom. Então eu vou aceitar isso aqui. Certo? Vamos escolher mais um pilar. Guia fúngico. Aumenta a produção de cogumelos em mais um a cada 25 vezes que for produzido. E temos aqui o imposto de valor agregado. Ganhe 2 de âmbar para cada 6 pacotes de materiais comerciáveis produzidos. Isso aqui é interessante, hein? A gente pode fazer esses pacotes aqui. Ok. Perfeito. As ameaças dos homem-peixe estão aqui, ó. O que é essa ameaça do homem-peixe? Isso significa que ele está aumentando a hostilidade da floresta em mais 20, ó. Cadê, ó? Acho que está aquele ali, ó. Outros negativa. Está vendo, ó. Mais 80 de hostilidade da floresta que são esses tótens do homem-peixe, ó. Os 4 que estão ali. Ou seja, eles precisam terminar rapidamente ou eu preciso mandar alguém vir aqui retirar. Tá? Eu posso colocar um lagarto aqui em cada um, ó. E mandar investigar que aí ele vem e retira. Investigar. E investigar. Olha lá. Conseguiram completar. Aqui na cervejaria. Vamos ver se é o humano que tem bônus. É. Está vendo? O humano fica brilhando em volta, ó. Esse trabalhador recebe mais 5 de determinação por estar produzindo na cervejaria. Então eu vou trocar esse castor por outro humano. Então esses dois aqui ficaram com 5 de determinação. Olha lá. A determinação dos humanos como está bem acima dos demais. Beleza. Muito bom. Galera, esse episódio está ficando grande demais. Eu vou finalizar ele por aqui. A gente continua no próximo episódio. Aí continua as explicações. Porque depois que termina essa tela aqui, ainda preciso mostrar para vocês o que acontece lá do lado de fora. E como funciona a mecânica dos ciclos no jogo. Mas espero que vocês tenham entendido até aqui. Como eu falei, é um jogo, né? É um city builder roguelike. Então você precisa realmente ir melhorando aos poucos para cada vez ficar, entre aspas, mais fácil. Beleza? Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.